Olha, eu vou contar até 10. E você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente, antes que eu te meta um monte de balas. Tá bem, Johnny, me desculpe. Eu já vou... 1, 2, 10! Fique com o troco, seu animal. Vim pra vingar quem não aprendeu seu nome. Vim pra vingar quem apanhou dos homens. Robin Hood, arco e microfone, pega visão de drone, papel, caneta. Partiu vendeta, eu vou vender a alma do capeta. Vencei, enquanto ele come o pão que eu amassei. Lembro da cara de vocês, eu sou o Django igual Xangô. Carrego machado, vou cometer pecado, tudo acabado. Posso os pilatos crucificado, eu lavando a mão dos meus irmãos com o vinho mais caro. Sou vingador que mata o senhor do estado, crítico político, terceira lei de Newton. Movimento físico, não mexe comigo, nem com meus amigos. Não faço o que eu faço, só faço o que eu digo. Enriquecimento ilícito, recebimento indigno perante a igualdade. Dupador, inimaginável, morte inevitável. Jovem preto, inaceitável, nunca foi fácil. Óbvio, só passar, se ar o ódio, mascarada na inverdade. Deu mascarada de verdade, alguém assassinado a cada roubo na sua cidade. Sem problema, nunca é plena, mata a alma, envenena. Bom, eu tô somente desse jeito, mudando sempre, se virando de mim mesmo. Tá o rádio da vingança andando nas camadas de sua pele. Nada repele ou interfere a dança. Sentido que avança a indenidade, presa na maldade a pede. Que te impede, falta confiança. Sentido amargo, fardo pesado. Chefe no cargo que te mede, humilhação em troca de esperança. Que te consomem, que te queres e o que mais prossegue? Na psicose ou vem dose, cheque. Discurso de ódio, fardo remete. Internet próximo, diagnóstico, assim procede. A sociedade, o frau da ignorância. A substância nas camadas de um pensamento erérico. Que se ergue um império de intolerância. Isso dá ânsia, desde a infância. A massa criativa cresce, amassa, some, amacha, fone e prossegue. Os pedidos de fada que matam a criança. Como é que pode, medir se fode, quem que se fode, quem é que liga? Quem morre no SUS, doente na fila. Se fosse sua filha, seu filho mendiga. Preciso, revisa, pedido de brisa, vida inferniza. Agoniza os dias, dias de agonia. Sente a bronca, opressão irresponsa. É uma seringa, que te injeta todos os dias. Se anestesia, te infecta, tem na sua testa.